Estamos aqui em Lisboa, em Portugal, daqui a pouco vai ter uma atividade extremamente importante em defesa da democracia no Brasil, aqui no Teatro do Capitólio, um dos mais importantes teatros da cidade. E viemos para cá para fazer uma denúncia. A gente vai ter um evento grande, um bloco de esquerda de Portugal, o PS, o Podemos da Espanha, intelectuais como o Boa Veitura de Sousa Santos, a Pilar Del Rio, está aqui também o Tarso Genro, vários brasileiros e brasileiras, muita gente aqui de Portugal, muita gente da Espanha, na jornada de defesa da democracia brasileira. Nós vivemos hoje, seguramente, a maior crise democrática no nosso país desde o fim da ditadura militar. É uma escalada de violência política que levou, inclusive, a expressão disso é a morte, o assassinato brutal, covarde da Marielle, até agora sem qualquer solução, nós estamos aqui também para exigir justiça por Marielle. O judiciário querendo tomar na sua mão os rumos da sociedade brasileira e os rumos da política, resolveu o processo eleitoral no tapetão e colocou o Lula na cadeia, sem nenhuma prova, uma condenação absurda, casuística, política. O Lula é um preso político hoje no Brasil e nós viemos aqui também para exigir liberdade para o Lula. Essa é uma parte de uma campanha de denúncia internacional. Nós conversamos com, hoje aqui já fizemos reuniões e conversamos com o pessoal do bloco de esquerda, de várias organizações portuguesas, o pessoal da Universidade aqui em Portugal, da Universidade de Coimbra, agora há pouco. Já havíamos feito contato com o Podemos da Espanha, com a França em submissa, com representantes da Frente Ampla do Chile, para criar uma grande campanha internacional em defesa da democracia brasileira. Se o STF finge que não houve, se parte do judiciário brasileiro vira as costas para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora. Hoje o papel dos defensores da democracia no Brasil é fazer mobilizações, é fazer uma crescente. Tem um acampamento em Curitiba, em frente à sede da Polícia Federal, que está firme e resistindo lá. Já teve mobilizações durante essa semana, nós precisamos fazer uma crescente, fazer mais mobilizações na semana que vem e intensificar a denúncia internacional. Nós temos que mostrar para o mundo todo que hoje no Brasil a democracia está em farratos, que hoje no Brasil tem crime político. A Marielle foi morta num assassinato político, de que hoje no Brasil tem preso político. O Lula foi preso por razão política, para retirá-lo do processo eleitoral, não por nenhum processo judicial que se preze, sério. Essa é a denúncia que nós estamos fazendo aqui, é importante que seja ecoada. Brasil afora, mundo afora, hoje é um momento de muita resistência. Resistência que vai além de qualquer partido político, resistência que vai além de qualquer candidatura. As candidaturas na esquerda estão colocadas, os partidos têm as suas diferenças. É natural que seja assim, nós não prezamos pelo pensamento único, mas o que está em jogo aqui é uma ampla frente democrática, com candidatos, com partidos, com movimentos sociais, com artistas, intelectuais, com estudantes, com todos e todas que defendem a democracia no Brasil. É isso que nós viemos fazer hoje em Portugal, conversamos também com muita imprensa aqui, demos entrevista para fazer essas denúncias. Amanhã tem mais atividades aqui em Lisboa e na sequência estou voltando para o Rio de Janeiro para participar do ato em homenagem a Marielle, porque no sábado faz um mês da sua morte. Momento de resistência democrática. Vamos seguir todos firmes nessas fileiras.